Nasci em um lugar encravado em uma serra sertaneja. Os primeiros a chegar aqui vieram fugindo do Rio Grande do Norte em 1906. Eu sou a sexta geração nesse território. Sou uma das doze sementes que nos fundaram. Quando chegaram nessa serra, além da força de trabalho, eu trouxeram um vasto conhecimento sobre a terra, sobre as ervas, sobre as sementes. Carrego o saber de cura que me fortaleceu quando me descobri com câncer e que nós, mulheres negras, somos as mais afetadas pela doença. De 1906 a 2018, sou a única a terminar uma graduação. Sou a dança que é nossa semente fundadora, a dança de São Gonçalo. Lutamos até hoje pelo reconhecimento de nosso território quilombola. Até hoje lutamos pela nossa memória.